Acidente de queda de avião aqui na cabeceira, sentido BR, Pio Branco Acre, domingo 29, 2023. Chegando a informação que não chega, dou um piloto, copiloto, nova passageira. Infelizmente, aparentemente, extraficial, mas sem sobrevivente. Lamentável essa queda, motivos ainda assim investigados. Bombeiro, SAMU, Polícia Militar, todas as forças aqui integradas. Infelizmente, só para constatar mesmo o local do acidente e os óbitos.